Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo sobre finanças e investimentos aqui no meu canal. Antes de começar o vídeo, já quero te lembrar de se inscrever no meu canal e também clicar no sininho para você receber as notificações a cada novo vídeo que eu colocar e eu coloco semanalmente aqui. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre assessoria de investimentos e consultoria de investimentos. Muitos investidores fazem uma confusão e chamam assessores de consultores e consultores de assessores e isso cria uma dúvida de qual o papel de cada profissional dentro de uma orientação de investimento. Só que isso, essa confusão, dá calafrio nos dois profissionais, tanto nos assessores quanto nos consultores. Por que dá esse calafrio? Porque existe uma definição formal da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, do que um faz e o que o outro faz. Então, se um atua no formato do outro, você está infringindo uma regra de mercado e aí tem todo o passivo de punição e uma série de coisas. Então, por isso que isso dá meio calafrio e é importante você entender. O que faz um assessor de investimentos? Um assessor de investimentos, o profissional é chamado de agente autônomo de investimentos. É o profissional que vai lá, faz uma certificação no mercado financeiro e ele pode orientar sobre produtos financeiros para o investidor. A função do agente autônomo é justamente a de auxiliar esse investidor na hora que ele vai escolher os produtos para comprar os produtos. E como que um assessor de investimentos é remunerado? Um assessor de investimentos é remunerado por comissões. Então, toda vez que um investidor compra um produto financeiro orientado pelo assessor de investimentos, esse assessor de investimentos vai receber comissão pela venda desse produto. Já um consultor de investimentos não é dessa forma que funciona. Então, ele também está apto a dar orientações sobre produtos financeiros, só que ele vai cobrar do investidor. Então, ele não vai receber comissão de ninguém. Então, a diferença é que a remuneração do consultor é paga direto pelo investidor. Então, isso faz com que você possa ter um consultor de investimentos, que te dê consultoria, mesmo que você invista por 5, 7, 10 instituições financeiras que sejam. Lógico, é difícil achar pessoas que tenham tantas instituições onde investem, mas duas, três... Independente de onde você vai fazer o investimento, o consultor poderia te atender, porque ele vai te cobrar um valor diretamente. Então, não importa onde você vai fazer esse investimento. Já o assessor de investimentos, não. Ele precisa, para ser remunerado, ter um contrato com uma corretora, uma instituição financeira ou uma DTVM, enfim, não importa, para que esses investimentos você faça por meio dele nessa instituição, e aí sim ele vai receber a remuneração. E qual desses dois profissionais é o mais independente por definição? O que seria independente? Independente no sentido de menor conflito de interesse, de estar mais alinhado com os seus interesses. Em tese, tá? O consultor seria o mais independente, porque o consultor é você que está pagando. Ele não recebe, ele não pode receber as comissões das instituições financeiras. Então, em tese, o consultor vai ter um papel mais independente nessa orientação, perfeito? Mas quanto custa um consultor? Aí tem várias formas. Tem consultor que cobra um valor por hora, tem consultor que cobra um valor percentual sobre o patrimônio, que ele vai te ajudar, que ele vai estar sob a consultoria, digamos assim. Então, isso é combinado entre investidor e consultor, de acordo com as demandas de trabalho, o número de horas que ele vai executar o trabalho e tudo mais. Mas, basicamente, sempre vai ser o investidor quem paga o consultor. Mas aí, André, você falou que o consultor é mais independente. Mas e o assessor? Ele existe assessor independente, então? Não, por definição, não existe nenhum tipo de assessor de investimento independente, tá? Porque ele recebe uma parte da... Ele recebe a comissão da venda do produto. Então, isso é um conflito de interesse natural, é intrínseco à própria atividade. Mas o que pode definir uma boa conduta de um assessor? Aliás, um bom relacionamento seu com o assessor é justamente a conduta desse assessor. Então, tem assessor que tem uma conduta muito favorável ao cliente, que sempre coloca o cliente em primeiro lugar e vai fazer as orientações baseadas naquilo, né? E tem assessor que isso pode não ficar muito claro e aí se registra o conflito de interesse, onde ele pode ter um foco mais em gerar comissões, atender seus interesses e ofertar aqueles produtos que o investidor que vão gerar mais comissões, digamos assim, né? Então, aí fica uma pergunta. O consultor é mais caro ou mais barato que o assessor? Em tese também, pelo que eu falei até agora aqui no vídeo, esclarecendo pra você, o consultor, você vai pagar. O assessor, você tem uma percepção de que ele não tem custo, porque você não paga, né? Você não desembolsa pra ele. Porém, existem custos explícitos, são esses custos onde você desembolsa e o custo do consultor é um custo explícito, você vai ter que pagá-lo. Só que existem também os custos ocultos, inclusive esses custos que nós falamos de, às vezes, você receber uma indicação de um produto que gere uma comissão melhor e esse custo tá meio embutido naquele produto. Então, não é que o assessor não gere custo pra você, ele gera de maneira indireta também, né? O consultor de maneira indireta. A diferença é que o consultor, você sabe o que você tá pagando e o assessor nem sempre você sabe, porque você não sabe quais são as comissões que ele recebe, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente dá várias vezes exemplos nos Estados Unidos, porque é o mercado mais consolidado no que se refere ao assunto. Então, cabe pra você verificar como é que eles trabalham nessa questão. Você pode ter um financial advisor e ele te dá as opções. Fala, olha, você tem duas formas de ser atendido por mim. Você pode ser atendido por mim e eu te cobrar X% ao ano do seu patrimônio, por exemplo, ou você não me paga nada e eu vou ganhar as comissões. Então, é você que escolhe a forma como você quer. O que não pode é ele ficar sem ser remunerado pelo trabalho que ele vai fazer, né? Então, assim, essa dinâmica funciona bem lá, porque o que não pode é ter o recebimento duplo, é receber tanto pela orientação, pela consultoria, quanto pela assessoria, porque senão você cria um conflito de interesse onde você tá recebendo em duas pontas e essa consultoria, pra ser isenta, ela não poderia, em tese, receber... Em tese, não. Na prática, não poderia receber nenhum tipo de comissão do produto que é vendido. Então, lá o investidor escolhe o que é melhor pra ele de acordo com a conveniência dele, de acordo com o que ele entende que seja mais aliado com os interesses dele. Aqui, também, mas são dois profissionais. Lá um profissional só pode fazer essas duas atividades, mas o seguinte, não pode receber nenhum tipo de comissão. Há, inclusive, os casos onde as comissões são revertidas até pra própria carteira do cliente, que seriam pagas, mas não são pagas, são revertidas pra própria carteira do cliente e isso acaba fazendo com que aquele custo implícito acabe ficando um pouco mais explícito, né? Então, são essas as formas, essas diferenças entre assessores e consultores. Eu acho fundamental a importância que você entenda pra que você não confunda os papéis e saiba o que esperar de cada profissional e saber, claramente, quando você se relaciona com alguém que te ajuda, te orienta sobre investimentos, qual é o papel que ele faz. Ele é um assessor, ele é um consultor, o que ele é? Então, essa informação é importante porque isso, depois, vai se desdobrar em como esse profissional é remunerado e você vai entender se há conflito ou não há conflito de interesse e todos esses fatores que são importantes pra você nessa relação. Beleza? Então, essa era a dica de hoje, essa era a ideia do vídeo, te esclarecer sobre o papel de cada um desses profissionais do mercado financeiro pra que você escolha aquilo que seja mais adequado pra você. Bom, então agora chegou a hora de você clicar aqui na mãozinha pra cima, dizendo que gostou do vídeo, se inscrever no canal e também apertar o sininho que tem em algum lugar aqui pra você receber as minhas notificações a cada novo vídeo que eu postar e eu faço isso semanalmente. Não esqueça também de ir no blogdevalor.com.br cadastrar o seu e-mail pra receber os meus e-mails que eu envio pra você com novas dicas e novas orientações pra você tomar suas decisões cada vez com mais consciência e investir melhor o seu patrimônio. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.